Existe uma guerra contra a Amazônia. Os povos indígenas e o meio ambiente estão sendo brutalmente atacados. O governo quer colocar à venda uma gigantesca área de reserva mineral. No próximo dia 20, haverá uma votação no Senado de um decreto legislativo que pode barrar todo esse absurdo. Senadores, vocês têm a chance de evitar isso. E nós estaremos de olho. Estaremos de olho porque não existe plano B. Essa é a mãe de todas as lutas. A luta pela mãe terra. O mundo inteiro precisa vir para a linha de frente. Vamos pressionar. Acese 342 Amazônia. Demarcação já. Demarcação já. Acese 342 Amazônia.